Está no ar mais um Nossa Língua Portuguesa. Hoje eu converso com o ensaísta e poeta português Hélder Macedo, que é titular da Cátedra Camões, em Londres, no King's College. Ainda no programa de hoje, eu falo do grupo Boca Livre. Eu volto daqui a pouco. Nossa Língua Portuguesa de hoje recebe o escritor português, professor, ensaísta, poeta Hélder Macedo, que é titular, eu fiquei impressionado quando soube que lá em Londres existe uma Cátedra no King's College simplesmente com o nome de Camões. E eu começaria por aí. O que é esse trabalho? Como é que o senhor... Bom, a Cátedra Camões foi criada em 1918. Em 1918? Existe. Tem, assim, os meus antecessores na Cátedra, é uma pessoa muito ilustre, como Edgar Prestes, que foi um grande erudito, inclusivamente amigo pessoal do último rei de Portugal, do Dom Manuel II, do Mundo, por exemplo, houve outros, e talvez o mais ilustre dos meus antecessores é o grande historiador Charles Boxer, que é o historiador da história de Brasil, da história de Portugal no Oriente, e que inclusive, aproveito para prestar homenagem ao grande Charles Boxer, que morreu há dois dias, ou a semana passada, enfim, mas com 98 anos, e já tem direito a morrer, não é? E teve uma vida feliz, uma vida admirável. Mas, depois, quando eu assumi a Cátedra e a direcção do departamento, inclusivamente desenvolvi o departamento para estudos brasileiros, a seguir a esses, o que já existia, de estudos portugueses, que é um componente muito importante e fundamental, depois estudos africanos, e finalmente também história, de modo que é um grande departamento, possivelmente o maior, de estudos, das culturas veiculadas pela língua portuguesa, o maior no mundo anglo-saxônico. E pelos nomes que o senhor citou, eu vi que essa Cátedra não é exclusividade de portugueses, ou de lusófonos, não é? Não, é até porque eu não acredito que seja... Ah, não, eu sou o primeiro não anglo-saxônico que é o titular dessa Cátedra. Pois é. Enfim, fiz a minha carreira em Londres, a minha carreira universitária, sabe que eu tenho uma vida mais esquizofrénica? Entre os gringos eu sou professor, não é? Em Portugal eu sou escritor, o que é ótimo, porque assim tenho as duas vidas separadas, e como fiz a minha carreira universitária na Inglaterra, perdoaram-me o facto de não ser inglês, nem americano. Porque o senhor nasceu em Moçambique, é isso? Sim, nasci por acidente na África do Sul, mas não conta a ninguém, porque senão anuncia-me como escritor sul-africano, e isso eu não gosto, não. Nasci, tecnicamente, em Moçambique, legalmente em Moçambique, embora a minha mãe tenha acompanhado o meu pai numa visita à África do Sul, gostava de viajar, deve ter feito as contas erradas e eu nasci. Bom, é uma questão de dias, não é? Mas passei a minha infância em Moçambique, fui para Portugal com 12 anos, e a minha vida está assim dividida em três fatias, não é? Depois da minha adolescência em Portugal, até hoje, 21, 22 anos, quando saí, porque se não saísse ficava dentro de mais, porque a polícia política não gostava de mim, nem eu deles, não é? E então saí e fui para a Inglaterra. Bom, e vamos pegar então essa parte. O senhor nasceu numa colônia portuguesa, não é? E isso, obviamente, deve ter sido fundamental para o senhor escrever um livro que causou uma certa polêmica, até um certo desconforto em Portugal, um livro chamado Partes de África. Exatamente, que é uma ficção, que é uma maneira que se faz sempre. Já o estandar fazia, como sabe, mistura facto e ficção, não é? Exceto que eu não disfarcei o que era facto e inventei muitas ficções como se fossem facto, como se fossem, enfim, realidade, e tive uma perspectiva totalmente pós-colonialista, sem qualquer espécie de nostalgia, sem qualquer espécie de ressaca culpabilizada, porque eu, como muitos outros portugueses, lutei contra o mesmo regime que oprimia as colónias. Portanto, quando as colónias se libertaram, eu também me libertei. Eu acho que não foi só Moçambique ou Angola que se tornou independente de Portugal. Portugal tornou-se independente de Angola e de Moçambique. Quer dizer, podemos falar de igual para igual. E como tal, eu acho que seria uma atitude profundamente paternalista tratar africano como se precisasse de privilégio especial. Não, eu trato africano como trato sueco. São pessoas, é gente. Os portugueses ainda estão numa fase de uma certa culpabilidade, o que é natural também. Nota-se isso lá em Portugal, não é? Tudo que diz respeito às ex-colónias recebe lá um... Um departamento especial. É, exatamente. Uma coisa... Bom, e por outro lado, também é natural, você vê, houve toda uma geração de portugueses que lutou, não é? Nas carras coloniais, de onde têm de, de algum modo, lidar com a sua própria participação nisso, não é? Escritores, sei lá, como Manuel Alegre, Lobantunes... O universo do Lobantunes é um universo fechado. Ele ainda está vivendo obsessivamente as guerras, não é? Esse tipo de coisa. Ora, eu tive a experiência e a vivência do colonialismo português com tudo que tinha de positivo e de negativo. Porque as coisas nunca são tão claras como isso, não é? E o que é importante é termos capazes de lidar com as complexidades das coisas sem tornar demasiadamente negro o que é cinzento, nem demasiadamente branco o que também é cinzento. Quer dizer, deixa estar. Sim. E você sabe, eu quero crer que... E aí, é claro que eu beneficiei do facto de ter saído de Portugal cedo, não é? E ter vivido numa democracia e mesmo o preço que paguei pelo exílio, que foi considerado onde eu estava vivendo, e escrevendo num mundo onde os locais, onde os indígenas não falam a minha língua. Eu compro pão em língua estrangeira, não é? Sim. Mas está bem, é um preço que se paga, mas por outro lado adquiri uma disponibilidade interior e uma liberdade interior que não pode permitir lidar com as coisas com uma flexibilidade totalmente diferente das pessoas que viveram em repressão e sob um regime de repressão, como os portugueses viveram. O Fernando Pessoa dizia, há muito tempo dizia, que o fato de ele ter vivido fora de Portugal talvez tivesse sido importante para que ele se libertasse do provincianismo português. Certamente que terá sido, mas Portugal é um país bem estranho, porque realmente é um país fechado. Mas você sabe que um terço da população portuguesa mora fora de Portugal. É verdade, em muitos lugares, no Canadá, nos Estados Unidos, na França. Na França, 15 milhões de portugueses, 5 milhões moram fora. É um povo bem mais internacional do que se imagina. E, por outro lado, também quero crer que muito da imagem e do mito do português contemplativo, o mito da saudade e tudo isso, é fantasia, sinceramente. Eu acho que isso é fantasia de intelectuais que, no fundo, desconhecem o povo português. O povo português é o povo que emigra, é o povo que contribui para países como o Brasil existam, é o povo que cometeu crimes do colonialismo. Os impérios não são feitos em contemplação. São feitos em ação. Com tudo o que tem de bom e que tem de mau, não é? Portanto, essa imagem tradicional do português contemplativo, sofridor, eu não acredito muito. Sinceramente, não é? O senhor deve conhecer uma canção do Chico Buarque e do Rui Guerra, chamada Fado Tropical. Exatamente. Que diz... Exatamente. Pois que, se não, mais do que depressa, o coração perdoa, mas quando a sentença se anuncia bruta e por aí vai, né? Há muito disso no Partes de África, há muito dessa... Eu faço um inventário, de certa maneira, exemplar de ações, desde ações positivas, ações loucas, coisa... Eu inventei um administrador colonial que vivia obcecado com ópera, por exemplo, não é? E que estava no meio da selva querendo reconstruir um mundo de ópera, não é? Bem, e a coisa... O Fitts Carral do lado... Não, mas que é o Fitts Carral do lado do sítio, exceto que ele... Bom, quer dizer, a coisa desenvolve-se, começa por ser bem engraçada, assim, divertida, a pessoa dá risada e a coisa torna-se terrível, não é? A tanta altura. Não, há de facto uma tentativa... É um livro que tem uma grande unidade, quanto a mim, mas que é dado a essa unidade, um bocado em forma de mosaico, são elementos que se juntam uns aos outros, não é? E que dá um panorama que parece bastante vasto do que foram, enfim, 50 anos, dos últimos 50 anos do colonialismo português, de uma perspectiva que, ao mesmo tempo, também tem um elemento de homenagem, você sabe, quer dizer, é crítico, é profundamente crítico, mas, por outro lado, tem um elemento de homenagem pelos construtores de impérios, para bem ou para mal, todos nós, brasileiros, portugueses, nós fomos colonizados pelos romanos, não é? O Caetano Veloso diz que foram os portugueses que inventaram essa coisa de globo terrestre, não é? E foram eles que se lançaram pelo mundo e foram eles que criaram a ideia de globo terrestre, a ideia de... Ou, pelo menos, criaram a possibilidade de ser quem se é, não importa aonde. Eu acho que o português tem uma tendência internacionalista bem interessante, não é? Lida, lida com a realidade, se adapta muito mais facilmente do que ao... e tem o sentido do humor. Muitos dos meus compatriotas portugueses ficam, assim, meio tristes quando, no Brasil, há a piada de português, não é? Bom, eles esquecem um facto básico, é que a piada de português foi inventada pelo português que virou brasileiro. Sim. E a piada de português, muita vez, aqui no Brasil, é a piada do brasileiro em relação ao avô dele. Sim. E aí tudo bem, porque não, não é? O Fernando Pessoa escreveu um dia que... Minha pátria é a língua portuguesa. A do senhor também é? Eu odeio ter de concordar com outras pessoas, incluindo o Fernando Pessoa, mas de certa maneira sim. Até porque eu tenho uma vivência cultural bem ampla, quer dizer... A literatura brasileira, para mim, foi tão importante quanto a portuguesa. O senhor cita muitas vezes Machado e tantos outros, não é? A primeira tese de doutorado que eu orientei, que eu dirigi, foi sobre João Guimarães Rosa. Antes de eu ser catedrático, fui eu que iniciei o ensino de literatura brasileiro no King's College, não é? Por outro lado, tenho a vivência africana. Como tal, a minha identidade... Uma palavra sempre perigosa quando a gente fala de identidade de nações, mas identidade individual, essa existe, não é? É múltipla. O meu primeiro professor de escola primária era negro, na Zambésia, onde eu ia para a casa do meu pai, que era administrador colonial, essa coisa, um homem muito respeitável, que estava lá. E eu ia corrigir o sotaque dele porque o senhor professor falava diferente, não é? Sim. A autoridade era negra, para mim, a autoridade cultural. Como tal... Isso é interessantíssimo, esse depoimento é importante, é? O facto, mesmo de depois ter morado no país onde a população fala a língua errada, ou seja, inglês, de algum modo, acentuou a minha pluralidade linguística em relação à minha língua, que é a portuguesa. Eu assumo-me totalmente como português, mas a minha vivência portuguesa, ela própria, é múltipla e inclui uma dimensão brasileira, porque culturalmente, para mim, é importante, e inclui uma dimensão africana, porque até a vivi, inclusivamente, não é? Mas eu, e assim, acho que a troca é viável. O que eu desejaria é que, do mesmo modo que eu digo que o Machado da Cis é um escritor meu, eu adoraria que o Brasil dissesse, não, o Camões é brasileiro. Pois é, eu ia chegar a esse ponto. Isso era bom. Quer dizer, eu acho que já ultrapassamos, o senhor foi muito feliz na análise que fez em relação até à homenagem ao desbravador, ao criador do império e por aí vai, aquele lado em que, de certa forma, existe uma homenagem, por que não? E terminada essa etapa da vida, que eu acho que já foi superada, por que não agora de vez nós... Exatamente, vamos olhar para adiante, e realmente, o que é... Há uma coisa positiva em ter havido impérios, é deixar de haver. Todo império é ótimo. Exato. Quando deixou de haver, podemos assumir o nosso passado até com alegria, sabe? Uma coisa que eu estou notando no Brasil, com os 500 anos, há um movimento, uma certa culpabilização, hesitação, as pessoas não estão contentes. Ah, ah. Com as celebrações, inclusivamente, não é? Sim. E todo esse processo, se o brasileiro é índio, se não é índio, não é? O brasileiro é tudo isso, não é? Não é? É verdade. Agora, falamos aqui em Fernando Pessoa. Ele, durante um tempo, quando a obra dele ainda não era conhecida, mas entre os pares ele já era uma sombra poderosa, a ponto de Mário de Sá Carneiro, por exemplo, viver todos aqueles conflitos e tal, isso ainda existe? A poesia de Fernando Pessoa ainda é tão magnânima que ainda deixa essa... Sim, ainda é reconhecido como, assim, o enorme poeta, o extraordinário poeta que é, e é o fome que teve imensinho... Mas agora já começa a fase dos poetas portugueses que tiveram, enfim, que viveram sob a sombra do Pessoa, que começam a sair um pouco dela também, não é? Libertam-se, afinal. Libertam-se um pouco. E também é tempo. Também é tempo. É necessário, não é? Aliás, para mim, Camões, em muitos aspectos, é até bem mais moderno do que o Fernando Pessoa. Isto parece um paradoxo e um sacrilégio. Mas o primeiro poeta europeu que lidou com a diferença, o primeiro poeta europeu que celebrou a beleza negra, foi o Camões. Aliás, o senhor falou de Camões de novo e eu queria ter tocado num ponto... Não sei se o senhor sabe que há pouco tempo... Não sei se existe, a gente chama o senhor... Eu tento. Aliás, eu gostaria até de explicar para o telespectador que, em Portugal, você tem hoje um valor, digamos, intermediário entre tu e senhor. É um semiformal. Sim, sim. Semiformal. De modo que, para ele, é muito mais fácil usar o você do que para mim. Eu tento sempre. O entrevistado vem aqui e diz, tira esse senhor. Eu tento, eu tento. Mas... Então, você acha que o... Eu até perdi aqui o... Está a ver. O... Já lembrei, já lembrei. Eu ia perguntar o seguinte. Foram divulgados alguns estudos, recentemente, que dizem que o brasileiro, hoje, teria mais facilidade para se aproximar do ritmo da poesia de Camões do que o português, o cidadão português de hoje. Isso se nota ainda mais em relação a poetas como Bernardinho Ribeiro e Sá de Miranda, que são ligeiramente anteriores a Camões. Houve um processo de consonantização do português a partir do século XVIII, mais ou menos, não é? Em que, em Portugal, deixaram de pronunciar as vogais com tanta clareza. São travadas, não é? Exato. Você sabe, o próprio Rodrigo de Lobo, no século XVII, quando escreve sobre a língua portuguesa, faz uma descrição muito exata do som do português, em que até compara com o italiano, não é? Que é bem aberto. Que é bem aberto, não é? E, por outro lado, as vogais são claramente pronunciadas. Em Portugal, a tendência é não pronunciar as vogais e, bom, o português de Portugal soa como uma língua eslava, muitas vezes, se você fala depressa, não é? Por outro lado, se se tem um mínimo de cuidado e se articula medianamente bem, há uma grande riqueza vocálica, porque cada vogal tem três sons. Tem o A, A, E, por exemplo, não é? E assim por diante. O que tem uma certa coisa. Mas, se você lê a poesia do século XVI portuguesa, como os portugueses, habitualmente, na rua, falam, o verso fica errado, sim, senhor. E se lhe é a maneira brasileira, aí fica certo. Aí fica certo, porque as vogais estão lá, marcadas, não é? Isso é muito interessante. Bom, eu quero agora falar deste livro que está sendo lançado no Brasil. Foi um dos que o senhor apresentou na Bienal, não é? Foi. Editora Record, não é isso? Alguns dizem Record. E o Viagem de Inverno e Outros Poemas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse trabalho. Você falasse um pouquinho desse trabalho. Como você sabe, a Record, ou Record, lançou no ano passado, em 99, dois dos meus romances, não é? E enquanto está aguardando o novo romance que eu estou terminando, os romances são Partes da África, que você já mencionou, e Pedro e Paula, Luciana Vila Esboi decidiu que queria publicar a minha poesia, e então pegou no livro que eu também, em Portugal, publiquei entre Partes da África e Pedro e Paula, que é a Viagem de Inverno. Aí depois do projeto cresceu um pouco como a minha poesia no Brasil, enfim, está em algumas antologias, mas nunca publiquei um livro de poesia aqui. Decidi organizar uma antologia, que não é toda a minha poesia, escrevi mais do que isso, não é? Uma antologia da poesia que eu publiquei em Portugal desde 1957. Eu comecei poeta, esse primeiro livro foi publicado quando eu tinha 21 anos, em 57, e eu digo várias vezes que espero morrer poeta também. No meio vão escrevendo prosa, ficção, que aliás eu adoro, eu gosto de ver ficção, sabe? Mas a minha tendência como poesia, e se calhar o ficcionista está já um pouco presente, eu não sou o tipo de poeta que escreve o seu poema todos os dias, eu escrevo ciclos de poemas. E então começo a escrever um, dois, três, e aquilo começa a definir-se como um ciclo poético. E Viagem de Inverno, que tem a conotação do Winterreise, do Schubert, não é? De algum modo, remotamente, não é? Que não há pastichos longe disso, não é? É uma tentativa que, você é que é leitor, você é que é crítico, você é que é professor dessas coisas, o próprio nunca pode falar dessas coisas, mas é uma tentativa de lidar com vários aspectos, que são temas recorrentes da minha poesia, com toda a poesia, amor, morte, existem, mas de uma perspectiva nova. Inclusive, o tentar lidar com o erotismo de idade madura, que é o tipo de temática que, geralmente, são poucos os homens, as mulheres começam mais, são poucos os homens que, aos 60 anos, assumem o erotismo com tudo que têm, inclusivamente de decadente, mas belamente decadente, não é? E procuro que não seja um erotismo de nostalgia, não é o erotismo a lembrar o que eu seria capaz de ter feito, sei lá, aos 20 anos. Não, não, é o erotismo de agora, não é? E, por outro lado, também, a concepção de morte muda. Eu tenho um poema que eu digo que a morte dá poemas para jovens. Quando nós estamos bem próximos, ou mais próximos, pelo menos, espero que já não seja amanhã, que ainda não seja amanhã, mas quando estamos mais próximos da morte, o tempo se estica e a vida adquire uma outra conotação. E a morte deixa de ser metáfora, parece qualquer coisa que a gente até tem de lidar com ela, não é? A morte é rainha que reina sozinha, dizia Machado de Assis. Exato, né? Exato, né? E por aí vai. Bom, Hélder Macedo, eu esticaria essa conversa aqui por muito tempo e deixo aqui como... Eu ia até citar, quando você disse alguma coisa, um poema de 66, o 7, que toca nessa questão da libido, da sensualidade, mas o primeiro poema do livro aqui faz um maravilhoso enlace, começa com A Meio do Caminho, A Mais de Meia Vida, Já Vivido e tal, um enlace com Dante Alighieri, com Olavo Bilac, né? O mestre do caminho, por que não com o nosso Drummond, no meio do caminho tinha uma pedra... Mas o Drummond foi um dos meus grandes mestres de poesia, você sabe. E com todos os nossos mestres brasileiros, portugueses e africanos e tudo mais, todos aqueles que têm a língua portuguesa como um elo. Muito obrigado, senhor, a você pela presença. O presidente está com o professor. A gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta. Meu nome é Manuela, estou no segundo ano, e um dia estava conversando com meus amigos, e um deles falou que ele preferiu o Brasil do que os Estados Unidos. E todo mundo começou a tirar sarro dele, por quê? Manuela, querida, não acho que seja motivo para tirar sarro e tal, de jeito nenhum. A história é a seguinte, nós temos aí o verbo preferir, que dá a ideia de quê? De comparação com superioridade, ou seja, quem prefere gosta mais. E é inevitável o cruzamento da regência do verbo gostar com a regência do verbo preferir. Quem gosta gosta de, quem gosta gosta de. No padrão formal, quem prefere, prefere uma coisa à outra. Quando as pessoas dizem, eu prefiro leite do que refrigerante, elas têm por trás o raciocínio que se faz com o verbo gostar. Eu gosto mais de leite do que de refrigerante. Então o que acontece é o seguinte, existe um cruzamento, deve ser compreendido. Agora, é preciso que se diga que na língua padrão, no português padrão, no português formal, no texto escrito, não se deve adotar de jeito nenhum essa regência preferir uma coisa do que outra, nem preferir mais uma coisa do que outra. Preferir significa, significa, gostar mais, já embute a noção de superioridade e a regência culta é a. Prefiro leite à refrigerante, prefiro o Brasil aos Estados Unidos. Esse é o padrão. Assim se faz na língua padrão. Mas devagar com a dor, essa história de tirar sarro, quando alguém, entre aspas, erra, é uma coisa perigosa. É isso. Nossa língua portuguesa. Eu vou apresentar para você aqui uma canção chamada Toada, com o grupo Boca Livre. Preste atenção na letra e veja o que ocorre com a ordem das palavras. Depois a gente vai trocar dois comentários a respeito. Vamos lá. Vem, morena, ouvir comigo essa cantica Sair por essa linda aventureira Tanta toada eu trago na viola Pra ver você mais feliz Escuta o trem de ferro alegre a cantar Na reta da chegada pra descansar O coração sereno da toada Bem que... Pois é, vem, morena, ouvir comigo essa cantiga Sair por essa vida aventureira Tanta toada eu trago na viola Eu trago na viola tanta toada Houve aí uma alteração da ordem A ordem direta seria Eu trago na viola tanta toada Muita toada Aquilo que é complemento do verbo trazer Aquilo que eu trago Eu trago tanta toada Isso é posto no início Inverte-se a ordem Isso tem um nome O nome é hiperbato Também há hiperbato mais pra frente na letra Num caso assim Tanta saudade eu já senti Eu já senti muita saudade Tanta saudade E depois Mas foi coisa tão bonita Da vida nunca vou me arrepender Nunca vou me arrepender da vida O importante não é gravar o nome hiperbato O importante é entender que quando há hiperbato Quando ocorre hiperbato É preciso saber desfazê-lo Desmontá-lo Colocar o texto na chamada ordem direta Para compreender melhor o sentido da frase Isso é comum Não só em linguagem literária Não só em poesia Como também na língua do dia a dia Por que não? E até em textos que não tem esse tom Em textos jornalísticos Em textos técnicos Muitas vezes por necessidade circunstancial Acontece o hiperbato Faz o hiperbato O importante não é o nome O importante é entender o mecanismo Desfazer Um exemplo clássico Não resisto a tentação Um exemplo clássico é o hino nacional Ouviram do Ipiranga as margens plástas De um povo heróico Obrado retumbante As margens plástas do Ipiranga Ouviram o brado retumbante De um povo heróico Esse as de as margens Não tem acento indicador de crase Esse é o sujeito da oração Foram elas as margens Que figurativamente É claro Ouviram É isso Hiperbato Inversão da ordem Mas o mais importante É saber trabalhar com isso É saber desmontar Para entender o texto É isso Língua portuguesa Nossa língua portuguesa Nossa língua Nossa língua Nossa língua portuguesa Nossa língua Nossa língua portuguesa Nossa língua Nossa língua Nossa língua Nossa língua Nossa língua Portuguesa Nossa língua 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 Nossa língua